Fala pessoal, Hackeado Educação Canina, tô de volta pra mais um vídeo de Pergunta do Dia e mais uma vez a gente vai falar sobre o problema da dinâmica dos cães quando eles são filhotes e como esses problemas vão crescendo sem a gente perceber, tá? E como liberdade tem tudo a ver com isso, vamos lá. A pergunta de hoje vem da Áurea. Oi Áurea, tudo bem? A Áurea disse, olá, tô vendo seu vídeo agora. Meu husk tá rosnando, se aquava, mas agora tá mais abusada. Late pras pessoas que chegam perto dela, fora pra mim e pro meu esposo. Tô com medo dela ficar agressiva, ela vai fazer três meses, tô perdida, não sei o que fazer. Áurea querida, obrigada por mandar sua pergunta, tá? Deixa eu te explicar. O que que acontece com os filhotes nessa fase? Boa parte dos filhotes tem a fase da insegurança e isso tem muito a ver com essa questão de aproximação de estranhos, tá? Lembre que a fase da insegurança não tá só ligada à aproximação de pessoas estranhas, mas tá ligada a estímulos diferentes. Normalmente barulhos diferentes, lugares diferentes, coisas diferentes, tá? Quando a gente não presta atenção nesses detalhes, a gente acaba deixando o cachorro criar uma reação impulsiva, inicial, imediata, que é tipo recuar. E se você não faz nada nessa primeira situação, o cachorro primeiro ele recua, depois ele rosna, depois ele late, depois ele avança, tá? A mesma coisa acontece, eu dou sempre o exemplo da campainha, porque esse é um exemplo bem típico. Você tem um filhote dentro de casa que nunca ouviu uma campainha, um liquidificador, uma máquina de lavar, uma televisão, seja o que for. No primeiro momento que ele escuta esse som, ele fica com medo. Alguns cães saem correndo e se assustam, outros rosnam, outros vão ver o que é. Quando você não interfere nessa tomada de decisão do cachorro, ele vai escalar pra uma próxima decisão, ou pra uma próxima reação, que muitas vezes pode ser a reação que você não quer, tá? No caso de aproximação de estranhos, lembre de uma coisa que eu sempre falo aqui, advogue pelo seu cachorro. Seu cachorro não tem que interagir com estranhos, mas ele também não tem que fugir de estranhos. Então existe uma diferença entre, exemplo, dentro da sua casa, ela é filhote ainda, ela é pequena. O que ela deveria fazer quando você recebe visita? Ela deveria ou estar na caixa de transporte dela, o ideal seria ela estar na caixa, você vai lá, recebe sua visita, abre a porta, visita, entra, senta na sua sala. Se você quiser que a sua filhote faça parte dessa dinâmica, você vai trazer ela na guia e vai colocá-la deitada do seu lado no place, tá? Sua visita não tem que pegar nela, ela não tem que cheirar a visita. Esse é um erro que muita gente comete, tá? As pessoas querem que as visitas, a família, os amigos conheçam o seu novo cachorro. E normalmente a gente acaba fazendo isso permitindo essa interação livre entre o estranho e o seu cachorro. Boa parte dos cães não gostam disso, principalmente cães como husks, que são muito mais sensíveis. Existem as exceções, mas boa parte dos cachorros são assim, eles não são tão chegados. Você vai ver cachorros que são mais alegres, mas raças mais sensíveis ou cães mais sensíveis, por natureza, tendem a recuar. O fato dela não querer contato com estranhos não é um problema. O problema é ela começar a rosnar, latir e eventualmente atacar pessoas estranhas, tá? Eu suponho que isso esteja acontecendo, porque não está tendo nenhuma intervenção da sua parte. Eu acredito que você esteja tentando fazer isso com ela solta, tá? Um filhote da idade dela não tem tomada de decisão ainda. Como ela não vai ter tomada de decisão durante um tempo na vida dela ainda. Você tem que dizer pra ela o que ela tem que fazer. É totalmente seu papel, absolutamente seu papel, advogar pelo espaço dela. E se você pede pra ela ficar no place deitada, a tolerância no exercício pra ela é a mesma tolerância ou limitação que você pede de um estranho. Então se um estranho vem na sua casa, ótimo, você quer conhecer meu filhote, você pode olhar ele. Você não pode tocar nele, nem ficar em cima dele, nem ficar chamando ele, nem ficar fazendo nenhuma agitação em cima dele. Meu filhote tá conhecendo pessoas agora. Então essa é a primeira fase de socialização, vamos dizer assim, no sentido de interação com gente estranha. E tudo que seu filhote precisa é entender que, ok, essas pessoas estão ok. Elas não vão mexer comigo, eu não preciso fazer nada com elas, eu não preciso vê-las como um problema. Logo, eu não preciso me defender, nem defender nada que tá ao meu redor, tá? Isso é super importante. De novo, se você quiser, dê uma olhada nos vídeos anteriores. Eu falo bastante sobre o exercício do place, eu falo bastante sobre advogar pelo seu cachorro. E o treino diário vai garantir que a sua cachorra saiba ficar no lugar, tá? Então, de novo, eu volto pra questão da liberdade. Eu acho que as pessoas querem que os filhotes muito cedo saibam o que fazer. E mesmo os cachorros que chegam na vida da gente, a gente espera que muito cedo eles entendam o que eles podem e o que eles não podem fazer. Eles vão entender do jeito deles. E o que ela tá mostrando pra você é que, porque você não interviu, ela vai tomar essa decisão. Como? Não quero uma pessoa estranha perto de mim. Primeiro eu vou fugir, agora eu vou pra cima, agora eu vou rosnar e a próxima vez eu vou pra cima, tá? Não espere o tempo passar. Rosca é um cachorro grande, quando ela tiver seis meses, ela vai estar enorme. Se você não tomar a frente dessa situação agora, vai ficar muito mais difícil depois, tá? E a pergunta sempre é, o que essa cachorra faz ao longo do dia? E eu queria muito que vocês que assistissem esse vídeo, quando vocês quiserem mandar pergunta pra mim e falar sobre a rotina de vocês, não me falem só sobre o que vocês fazem de manhã ou o que vocês fazem de tarde. Eu quero saber o dia inteiro do cachorro. E o motivo pelo qual eu quero saber o dia inteiro do cachorro é, quanto tempo de liberdade não supervisionada esse cachorro tem? Na verdade, a resposta correta seria zero. É por isso que a caixa de transporte é tão importante, tá? Se todos vocês pensassem na caixa de transporte como a base do cachorro, essa é a base, essa é onde ele vai ficar. Eu tiro ele pra gente, pra ele fazer xixi, pra ele fazer cocô, pra ele beber água, pra ele caminhar, pra ele treinar, pra ele fazer qualquer coisa comigo. Quando todo esse momento terminar e eu não posso mais ficar com esse cachorro fazendo alguma coisa de verdade junto comigo, ele vai pra caixa. Se todo mundo fizesse isso, vocês não veriam problemas como isso ia acontecer. Dito isso, essa aproximação de estranho é como nada mais é do que um estímulo diferente, um estímulo novo na vida dela, tá? Quando ela começar a sair na rua, você vai ver reações similares, com coisas diferentes. Que vão ser carrinhos de supermercado passando, gente passando, moto, caminhão, caixa caindo, enfim. Todas essas coisas podem fazer com que ela tenha essa mesma reação. E se ela aprender isso dentro de casa, na rua, ela não vai recuar mais. Na rua, ela vai direto partir pra cima. E agora você tá falando de qual a sua habilidade de intervir. Como que você corrige essa cachorra? Então, vão entrar equipamentos de treinamento e vai entrar sequências de treino que ela já sabe. O que ela pode e o que ela não pode fazer. A sua relevância, a confiança dela em você, no sentido de minha mãe e meu pai sabem advogar por mim. As pessoas que estão comigo advogam pelo meu espaço. E me mostram o que eu preciso fazer. Você ainda vai passar por uma fase interessante de insegurança e quebra de desafio quando você leva ela pra rua pela primeira vez. Filhotes que nunca saíram vão demonstrar uma certa reação diferente. Alguns são super curiosos, outros são mais inseguros. E insegurança é uma faca de dois gumes, tá? A insegurança pode fazer com que o filhote inseguro pode se tornar um cão bem reativo e bem difícil de lidar. Então, dê uma olhada nos meus vídeos. Eu falo bastante sobre relevância, sobre a importância dos treinos diários. Sobre você focar bastante nas cinco coisas que eu acho que são importantes pra todos os cães aprenderem. É sentar, deitar, andar do seu lado, voltar pra você e saber ficar no place. Tudo isso é importante, você pode ensinar tudo isso com a comida do dia, mas você vai fazer com que tudo isso seja não negociável quando você souber corrigir o seu cachorro, tá? Enfim, se você quiser me fale um pouco mais sobre o seu caso, mas assim, cuidado, gente. Cuidado pra todos vocês que querem introduzir o filhote de vocês pra família, pros amigos e assim vai. Cuidado pra vocês não colocarem esse cachorro numa situação onde ele não tá preparado com engajamento de muita empolgação. e ao invés desse cachorro ter uma experiência boa, eventualmente ele tem uma experiência ruim e daqui a um ou dois meses você tem um cachorro problemático na sua mão e você nunca vai saber porquê. E esse é o porquê, tá? Então, socialização não é interação física, não é empolgação, não é excitação. É nada mais do que a habilidade de estar no ambiente social com outras pessoas ou outros indivíduos sem causar problema, tá? E isso você garante quando você ensina o seu cachorro o que ele tem que fazer numa situação como essa e o que ele não pode fazer. Então, entra a sua habilidade de instrução e de correção, tá? Então, se você tiver dúvida, fica à vontade pra deixar nesse vídeo. De novo, eu adoraria saber como é a sua rotina com ela, o que você já fez com ela e o quanto de liberdade sem supervisão por dia ela tem e o que ela faz nesses momentos, tá bom? Vale pra todos vocês, tá, gente? Liberdade muito cedo ou em qualquer momento da vida sem supervisão, com certeza, vai ser sempre o lugar, o momento onde o seu cachorro vai criar os piores hábitos e aqueles que um dia vão aparecer na vida de vocês e você vai falar, meu Deus, não sei de onde isso apareceu. Foi justamente daí, tá bom? É isso, gente. Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.